Fala aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, insano meu parceiro, esse vídeo aqui tá absurdo E agora é bater 30 mil likes nesse vídeo, em 30 mil e 24 horas tropa Rapaziada, é o seguinte mano, bora estourar o likezão aí, ó, vou lançar esse desafio pra vocês aqui nesse vídeo Bater 30 mil likes, 30 mil likes em 24 horas rapaziada, será que a gente consegue bater essa marca insana rapaziada? Eu espero que sim, bora ainda bater essa marca aí, se passar mano, o que passar vai virar diamante pra vocês, beleza meu parceiro Então deixa o likezão, se inscreve no canal caso você não é inscrito ainda mano Tô vendo que a maioria do pessoal que tá vendo meus vídeos não tão se inscrevendo Se inscreve e deixa o like aí pra dar aquela moral, aquela fortalecida pro papai fofo aqui Tamo junto, é nóis e bora lá pro vídeo, tropa! Vamo lá! Rapaziada, tô aqui no servidor do Brasil, beleza? E bora começar as novidades, até porque a Garena já me mandou aquela mensagem no Whatsapp Aquele bom dia maroto, tá ligado? Aquele bom dia filho, se eu gostou, tá ligado? Lá! É, então rapaziada, temos aqui o novo passe de Elite, o lançamento, a gente já viu Temos aqui a oferta de Halloween que vai ter o dia 5 Temos aqui a chegada do conjunto bruxão, rapaziada Tem uma nova pintura facial, muito louca, muito louca que vocês podem obter Chamada Travessuras E como é que funciona isso, furios? É um chame de volta meu amigo, um chame de volta insano Inclusive até vocês já me chamaram aqui de volta O pessoal pega e tá com o meu ID 24 horas O pessoal tá com o meu ID 24 horas Rapaziada, é isso mesmo, salva meu ID aí hein doidão Me adiciona lá, bora trocar uma ideia insana É o seguinte mano, nós temos aqui um chame de volta muito da hora Chame 9 amigos Eu recomendo vocês aí nos comentários se auto ajudarem Comenta o ID de você Você que tem uma continha lá, mano, vai lá, ajuda essa pessoa Essa pessoa vai te ajudar Vai ser uma coisa recíproca aqui Eu disponibilizo os comentários pra vocês se auto ajudarem, beleza? Então eu quero ver chuva de dedo Bora todo mundo pegar aí porque é de graça, beleza? Gostei hein, maneiro Temos aqui a troca especial Essa troca do dia das bruxas aqui também, beleza? O login aqui do dia das bruxas também, tá rapaziada Pra vocês poderem pegar esse óculos travessura E temos aí rapaziada, várias novidades insanas pra vocês, beleza? O evento grafitando que vai só até o dia 2 Hoje é o último dia desse evento O evento vai embora, beleza? E é isso mano, só isso de novidade Comenta o que vocês acharam Pode tirar o pendidão? Pode, pode tirar o pendidão depois Mais um, tô falando que é meu fã Top mano, vai aparecer no vídeo doidão E que mais? Será que a galera não mandou alguma coisa? E a galera não mandou, foi um banzão aqui pra parar de jogar Ixi, ave maria tropa Ave maria, ave maria lenda Agora eu vou lembrar pra vocês as novidades aqui, beleza? As novidades completas aqui Do que a Garena me mandou aqui no whatsapp E o editor vai se ferrar aí na edição Eu não quero! Bem, temos aqui uma mensagem Que ó, mandei isso aí fora que hoje é feriado É, hoje é feriado A Garena não para, não para tropa Temos aqui dia 2 de novembro, né? Como vocês já viram as novidades, eu vou pular hoje Dia 3 de novembro vai entrar um novo evento Chamado Combo Triplo, beleza? O evento é você usar diamantes Pra poder conseguir o pacote hypado E a máscara antiga, rapaziada Dia 4, novo Pet Pumpkin, beleza? O lançamento do Pet É um evento de recarga Ele reduz o tempo de recarga da habilidade ativa do personagem Tipo assim, o Alok Vai recarregar bem mais rápido com o Pumpkin, beleza? 1 diamante, o Pet Pumpkin 300 diamantes A skin do Pet Pumpkin zumbi, beleza? Temos a nova Armoia de SVD que vai chegar Temos o lançamento do emote na loja Que o desafio comece Que o desafio comece Vai ser por 399 diamantes Dia 5, vamos ter o novo Diamante Royale Pacote Marginal Mutante No Diamante Royale Aquela skin do Mutante Que tem um braço só Que eu já mostrei aqui pra vocês Inclusive eu já peguei ela Talvez nos próximos servidores Eu possa mostrar aí pra vocês As caixas de itens aí Ying Yang Asas Mecânica Halloween Esquilo Tubarão E Dragão Negro Vai chegar na loja Dia 6 Um novo evento aí Roda de desconto, beleza? Pra vocês poderem pegar O Lâmina de Ferro A Vontade Temperada Sombra Rocha A Aparição Violeta Dia 7 de setembro Uma nova promoção de recarga De novo rapaziada Mochila Anjo Caído Mano Aquela mochila das asas Chama Mochila Anjo Caído E ela vai chegar como recarga Beleza? Se você vai carregar Um diamante Uma mega caixa Com desconto 500 diamantes A Mochila Anjo Caído Beleza? Aquela mochila que é insana Vai chegar dia 7 de novembro Beleza? Aí vai ter um evento De Halloween aqui também Que vai ser Entre no jogo Em dia 7 de novembro Pra poder ganhar O novo Paraquedas Ilha do Halloween E depois vai ter Um evento de Halloween E também um Escolha Royale Muito louco Com pacote Astro Pop Beleza? Então todas as novidades Pra vocês Resumidas aí Pela Garena Free Fire em Brasil Brasileiro Então deixa o like Deixa o like Deixa o like Doidão Porque merece As novidades aqui Merecem o like Agora bora pra mais novidades Propinho Bora! Rapaziada Aqui nesse servidor Que já tem o patch Eu falei por que não Mostrar pra rapaziada E ainda pegaram O novo item Chegou aqui Então dale rapaziada Esse aqui Pra quem não conhece É o novo patch Punkin rapaziada Pediu pra mim Colocar o nome dele Vou colocar o nome dele Aqui de Sei lá mano Gostoso Gostoso é você Bota pedindo Opa É o seguinte rapaziada Esse aqui é o novo patch Pra vocês Ele possui uma habilidade Que ele tipo Ajuda o Alok A recargar Mas não só o Alok Mas como qualquer outro Que tem habilidade Ativa Beleza? Ele é um patch Roqueirão É bem louco o patch Vai chegar por um diamante Recarga Aí tem aqui a skinzinha Dele aqui da caveirinha Que não é que vai chegar Na recarga Porque a da recarga Vai ser a de Halloween Beleza? Vai ser a zumbi E aqui a habilidade dele Que também é muito louco O patchzinho é mó Mó insano Mas eu vou mostrar pra vocês Aqui uma coisa bem da hora Chegou aqui um evento Aqui beleza? Que é um evento Com um novo gelo Um novo gelo Bem diferenciado Que aqui eles estão usando Pra poder comemorar O dia de los muertos Tá ligado? Festa glue Eu vou tentar pegar o gelo Como é que é? Você escolhe aqui O gelo que você quer Tá ligado? Tá com uma música do caramba Aqui Tá aqui Eu vou tentar pegar ele com vocês Eu posso ter o primeiro giro Normal de nove diamantes Mas aqui eu posso ter o super giro Por 99 diamantes Porque é o primeiro giro Tá ligado? Então eu vou tentar pegar esse gelo Peguei a mochila aqui ó Mochila Viking espiritual Olha a gente tá pegando aqui Agora por aqui ó Então já era Acabou agora Agora é só o super giro aqui ó 150 De novo essa mochila mano De novo galera Bora agora no giro aqui de 19 mesmo Vai foda-se Qual que é a minha chance De ganhar no dia 19 mano? Será que é pouca? Ah vira ticket mano Se você ganhar ó Ah da hora mano Da hora Gaguei um emote aí agora E fiquei falido né rapaziada Mas como eu sou dessas pessoas Que não desistem nunca dos seus sonhos Duas horas depois Aí rapaziada Agora eu vou pegar o gelo hein Respeita 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 a lenda Respeita A lenda Respeita a lenda A besta da WM Comenta aí o que você achou Desse gelo do dia dos mortos Que que eu jogo com ele Rapaziada Será que ele é inquebrável? Assim que não tá A qualidade do desenho tá ruim Tá ligado? Não tá tipo igual o Waze Que a qualidade tá tipo muito Comenta aí rapaziada Comenta aí sua opinião Tamo junto Que é nóis Rapaziada Dia de correta na gringa né mano Login de sete dias Eu fiz o login todos os dias né rapaziada Fiz o login todos os dias Pra poder pegar esse skin aqui Pra mostrar pra vocês Isso que é um cara comprometedor O cara é um cara comprometido Cara Fiz o login todos os dias Pra poder ó Vim aqui Clicar um botão E pegar uma skin magnífica De graça rapaziada Essa skin aqui deu de graça aqui Beleza rapaziada Pacote podridão Que não sei Eu tô dando o cubo mágico O bagulho de toda a quadra De graça né Falando isso hoje Também tá dropando fragmento Lá no seio do gringo né Aí tá aqui a skinzinha né rapaziada Pra vocês Depois eu posso fazer ali Entrar e pegar Eu posso escolher uma coisinha aqui De graça daqui a pouco Tem tickets aqui também Pra poder pegar Tem a mochilinha Que eu posso pegar de graça também Só jogar sete partidas Dá cinco bulhar Beleza? Deixa eu ver quem mais Quem mais que tem de novidade Tem a Hackstore né mano A Hackstore chegou aqui também Uma lojinha aí Da Moco né Que era conhecida como da Moco Depois acabaram tirando Esse privilégio da Moco aí Mas tem aqui cubo mágico Tem esse pacote aqui Tem esse outro Tem a doze velha Tem um emote dos influenciadores Beleza? Que é um emote que o pessoal Agora tá querendo Um emote mais rapado Tem a skin da peste negra Essa skin do doutor Que ainda não chegou no Brasil Doutor loucão Só o sangue Mas dá pra brincar Dá pra brincar Dá pra brincar Dá pra brincar Que bosta é essa Que bosta é essa Que eu não entendi Ah É isso rapaziada Comenta aí Tamo junto é nóis Tudo errado Tropinha do hype É o seguinte rapaziada Look box Beleza? Chegou aqui um eventão Com aquela skin masculina Do pacote podridão Tá ligado rapaziada? Então temos aqui Um evento Com a skin masculina Do pacote podridão Tá vendo como é que é da hora Começo de semana mano? É uma bonitinha Tá ligado? Porque tem muita coisa Só que aqui rapaziada É diferente Você vai conseguir partes da skin Beleza? Com 500 diamantes É certeza que você vai conseguir Uma dessas partes aqui Tá ligado? Cada parte vai ficando arriscada E aí você vai juntar E montar o pacote Com certeza vai ficar muito caro A skin não vai sair Por menos de Sei lá 2, 3 mil diamantes Mas a máscara da skin É muito zika Essa máscara da skin É muito top A skin querendo não É muito linda Beleza rapaziada? Mas é isso Comenta aí a opinião de vocês Esse aqui foi o nosso próximo Nossa próxima Social UI né rapaziada É essa skin que eu já tô aqui Olha a mão dessa skin Muito macabra Essa aqui vai ser a próxima skin Beleza rapaziada? Beleza Rapaziada E essa aqui é a mochila Beleza? Pra vocês aí ó Primeira mão Beleza? Eu acho que foi o primeiro Youtube que eu já pegar Esse skin aí É Com a skin né Beleza? É E aqui rapaziada É ela Level 3 Tá rapaziada Level 3 Uma zona muito louca Assim rapaziada Eu acho que vai ter como Mano Você levar várias bugadas Né mano Mas como é Intuíto para ser asa mesmo Então vai ser asa mesmo Tá ligado? Mas olha isso Mano Movimentando Ave Maria A lenda A lenda A besta da WM Ó Vou agora pegar a mochila Level 2 Olha lá A mochila level 2 É um pouquinho menor Parece que é mais durinha né mano Parece que é mais dura Essa asa Opa É mais dura Ó Movimentou Toma A lenda da WM Ó Level 1 agora rapaziada Só pra vocês verem Agora é a minhazinha Asa de galinha mano Isso aqui é a asa de galinha Tropa Asa de galinha Movimentou Toma a capa Ave Maria Asa de galinha Não dá pra voar Ó Louca demais hein rapaziada Curtinho mano Essa mochila vai ser a mochila Beleza? E meu jogo travou E é isso Eu vou finalizando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de participar No seguidor do meu discord Beleza? Tendo muita zoeira Muito código lá pra vocês Aquele beijo na bunda Fora Eu te abraço É nóis Tamo junto Valeu Fui